Se sentindo sozinho Coração cansado de clamar Espera no Senhor e confia Espera, Ele vem Confia, Ele vem Faz um milagre Teu choro não é em vão Seu Deus contigo está Espera no Senhor e confia Espera, Ele vem Confia, Ele vem E faz um milagre Faz um milagre Que é eu Oh Deus Eu vim aqui Só pra Te dizer Que minha esperança está em Ti Que eu não tenho nada além Nada além Nada além De Ti Mas nada além Dos Teus propósitos, Deus Maior 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 é aquele que prometeu Deus Deus Eu vim aqui Eu vim aqui Eu vim aqui Só pra Te dizer Que minha esperança está Que minha esperança está Sua promessa Eu não tenho nada 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 Lênis De Ti Deixa Devoi Deve 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 Olha pela luz Oi Oi? Ei amor, me dá aquelas pulseiras tua O que? As pulseiras Cara amor Agora Cosa que estou checa? Cosa que estou checa Cosa que estou checa? Cosa que estou checa Cosa que estou checa Cosa 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 Isso não é gravida, não existe Não, 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 não.